A pandemia COVID-19, não só pelas consequências diretas da doença, mas pelas medidas extraordinárias de contenção e mitigação que ela implica para evitar a transmissão da doença, tem alterado profundamente as nossas rotinas. Como pessoas, alterámos a expressão das nossas relações laborais, sociais e até familiares e afetivas. Como profissionais, muitos estamos hoje sujeitos a uma enorme carga de trabalho, a riscos acrescidos, à pressão das falhas, das cadeias de abastecimento, ao confronto com situações de limite. Todos temos medo. Mas este é o momento de equilibrar o medo e a coragem. A coragem de ficar em casa, a coragem de continuar a ajudar os outros desde que devidamente protegidos, a coragem de pedir ajuda quando precisamos dela. A saúde mental é uma componente essencial das respostas em saúde e por isso estamos a desenvolver os melhores esforços, no sentido de que também nesta área os portugueses e as portuguesas estejam mais protegidos. Ainda temos aqui muito trabalho para fazer com as projeções destes académicos para perceber em que altura é que será útil, portanto, enfim, começar a introduzir alguma normalidade na nossa vida, de que forma é que será feito, com que graduação e como é que isso vai ser monitorizado. Porque é muito importante, tal e qual como nós, quando introduzimos uma medida. Temos que ver depois, para o futuro, como é que essa medida teve impacto na curva, saber se desacelerarmos essa medida, se também vai ter impacto. E, portanto, para dizer que é uma coisa muito complexa, que não há uma resposta nem uma data simples. Tem que ser analisado dia a dia, dado a dado, medida a medida, para percebermos, conforme fazemos pressão ou menos pressão nessa medida, como é que vai ser a evolução da pandemia ou da epidemia em Portugal, se quiserem. O enfrentar deste surto não é uma corrida de 100 metros. É uma longa maratona e temos que dosear muito bem as nossas energias, as nossas expectativas e o nosso esforço. Precisamos de continuar, precisamos mesmo de continuar a aplicar, a utilizar as medidas de contenção e mitigação. Precisamos mesmo de continuar a informarmos corretamente sobre aquilo que são as regras que são recomendadas. E precisamos mesmo de continuar a apoiar aqueles que precisam de apoio. Não podemos deixá-los sozinhos, abandonados, à sua sorte. E refiro-me de uma forma muito particular aos mais fragilizados, que estão em estruturas residenciais para pessoas idosas, que são aqueles junto dos quais temos sentido mais dificuldades, não só pelas suas situações de fragilidade anteriores, mas também pela insegurança associada muitas vezes à vida com Covid, e que, de facto, temos que garantir que continuam a ser tratados, cuidados, da Covid, como das outras comorbilidades com as quais já viviam. E, portanto, penso que, em síntese, responsabilidade, demonstrada pelos portugueses, é o primeiro sinal que retiraria, mas também responsabilidade que tem de ser renovada todos os dias, porque não temos ainda uma luz concreta, exata, ao fundo do túnel. Temos uma expectativa, temos uma esperança, mas isso depende muito daquilo que forem as medidas que todos e cada um de nós formos tomando daqui até lá.